E aí gente, como é que vocês estão? Tudo suave com vocês? Dead Frontier 2 atualizou finalmente. Chegou o evento de Halloween, tá aí os buffs, padrão de sempre dos eventos. Também tem esses 20% de desconto aqui em todas as compras de crédito, inclusive as inscrições prêmios. Essas cabeças de abóbora, elas são até bonitinhas, mas é muito caro. 500 créditos tá 2 milhões e meio, tá muito caro. Não tem mais nada de novo. E o mais importante tá aqui, na mesa de trabalho. O novo rifle, o novo capacete e um melhorador elite. Não tem nada de diferente, só o nome que tem um elite aqui no começo. Normalmente não tem essa melhorador elite, mas só um detalhe aí. Você vai precisar de melhorador raro e charme misterioso. Melhorador raro é a cada campos 1000 de XP quando você pega nível 50. Aí você ganha melhorador raro. O charme misterioso é fazendo o PZ. PZ é a zona roxa. Se você faz as zonas roxas do evento, você ganha charme misterioso. Pra dano corporal, o amnésia ainda dá mais dano por tiro do que essa máscara. Porém, ela tem o diferencial que é o saúde. Você vai ficar mais tanque. Eu gosto da build de você ser tanque e ainda dar um dano alto. E também que ela tem a velocidade de ataque, coisa que o amnésia não tem. Já que o DPS dele é compensado no dano por tiro. Mas eu acho que eu vou começar a usar essa máscara aqui porque ela parece que é bem forte. Essa cruz do espantalho, que é um rifle, dá bastante mutação. Eu acho que o máximo é 70%. Se for, eu vou craftar uns, sei lá, uns 10, 15 desse daqui. Pra tentar pegar o máximo possível de mutação que ele me der. E também o máximo possível de movimento. Porque esse rifle é bom pra você usar ele como principal. Ele não tem velocidade de ataque, mas até que ele é razoável. Dá pra você jogar com ele se você curtir rifle. Mas eu acho que ele fica muito melhor se for uma arma secundária. Pra dar o máximo de buff possível pra sua principal. Por causa dessa mutação. Infelizmente não tem o dano recebido. Que provavelmente você tem dano recebido na sua arma secundária. Esse daqui não tem nem dano recebido, nem saúde. Não dá quase nada de movimento. Mas pra você causar o máximo de dano possível. Com ela vai ser como usar a foice do ceifador. Eu acho que vale a pena usar ela. Eu tenho que testar. E pra isso eu vou farmar bastante pra gente ver se vale a pena esses bagulhos. E vamos lá. Doce de milho a gente pega luteando. Então eu recomendo vocês fazerem o seguinte. Vocês fazem as pezes do evento. E aí vocês vão lutear pra vocês ganharem o doce de milho. Essa daqui é a minha build atual. Tá aqui minha mutação. Dano recebido. Saúde. Tô jogando assim. Que é o novo efeito de fog. Que é essa fumaça aí. Essa neblina. Tá roxo. Tá bem... Clima de terror. Tá insano. Mas infelizmente eu não vou jogar assim. Porque o meu PC tá na deprê. Ele não tá tancando muito bem. Eu até limitei o FPS pra 45 e 30 quando eu não tô mexendo em nada. Pra dar uma aliviada nele. Porque tá triste. Se alguém quiser me dar uma placa de vídeo nova e de presente. Eu agradeço. E o próximo vídeo vai ser sobre a Tendro. Vou mostrar como que tá a PC da Tendro. Ela é gigante. Vou falar sobre essa outra PC aí. E vou juntando um pouquinho. Vou jogar com o pessoal ali. E gravar as zoeiras pra vocês. Me desculpem pela qualidade não estar muito boa nos meus vídeos. Porque atualmente tá difícil aqui o meu PC. Mas é isso aí. Tamo junto. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho aí. Pra ver eu morrer pra Tendro no próximo vídeo. É isso aí. Tamo junto. Valeu.